Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ubira e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio da série de dicas. Olha pessoal, eu quase que eu esqueço, quase que eu esqueço de fazer esse episódio, porque eu tinha me esquecido que os episódios da série de dicas são sempre nas segundas, certo? Inclusive, vou lançar um alerta para vocês que o episódio de dicas agora vai ser segunda, ele vai se manter na segunda-feira e os episódios da série da cidade de São Bira serão as sextas-feiras, tá bom? Sextas-feiras, toda sexta tem episódio, então eu vou tirar de domingo, vou passar para sexta, certo? E nesse episódio de dicas aqui, o que a gente está fazendo? Hoje, eu vou mostrar a vocês, certo? Como usar o mod Build Thames. Eu gosto de usar esse mod porque tem muitos prédios vanilas do jogo, prédios... Os Grow Wables, aqueles que a gente pinta o zoneamento nesse quadradinho e eles constroem, que são muito feios, muito prédios feios. Então, com esse tema, eu crio um tema de distrito, tá? Específico com esse mod, perdão, eu crio um tema de distrito e eu seleciono quais Grow Wables eu quero que ele construa, tá? Por exemplo, aqui eu já configurei os de baixa densidade residencial e agora eu estou configurando os de alta densidade, tá? Os de alta densidade, que são os prédios. Aí, o que eu faço? Eu separo aqui por size, vou pegando size que são 4x4, 3x3, que é o tamanho do lote, né? A construção. E vou separando, ó, esse eu quero, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Quando eu quero, eu marco o prédio, por exemplo, aqui, ó, o Block House, que é tema europeu. Inclusive, quando você usa este... este mod, você consegue misturar os temas também, tá? Ó, o Block House aqui, ele é europeu. Aí, eu venho aqui, eu marco que eu quero usar ele, ó. Tá vendo, ó? Toda vez que eu passo o mouse, muda o level e muda a aparência. Agora, esses Ray Rays aqui, ó, eu não vou usar. Eu acho muito feio. Então, ó, eu já nem marco, tá vendo? Esse Ray Rays aqui final, que é level 5, esse a gente usa, ó, viu? Aí rola os crawl pra baixo aqui, ó, tem aqui uns tenement, ó, viu? A gente vai usar, esse não. Esse de tijolinho a gente vai usar. Ó, esse também a gente vai usar. Esse feioso aí, não. Aí, sempre que você for rolar o scroll, você clica fora, não no quadradinho, pra você saber pra onde você tá descendo, pra não perder a sua marcação. Por exemplo, ó, vou abaixar aqui o mouse, tá vendo que ele tá mudando, ó. Aí eu venho aqui e marco, viu? Ó, vamos usar esse, esse não, não. Ó, esse sim. Esse sim. Também. Esse também. Esse feioso aí, ó, que parece uma cápsula. Aqui, ó, viu? Esse a gente não usa. Aí eu já tô aí em 4x3. Agora eu vou pra 4x2. 4x2 não tem nada. E 4x1 também não tem nada. Aí agora eu vou, eu criei um tema, tá? Por exemplo, eu quero criar um tema, clica aqui em um tema, digita o nome, que ele fica salvo aqui. Certo? Agora eu vou, eu vou desmarcar aqui o residencial de alta, viu? E vou para o comércio de baixa densidade. How são todos? Tá vendo? How estão todos? Por exemplo, ó, o ATM, que é pequenininho, mas é bacana. Aí tem dois ATM, ó. Tem um 2x1, tem um 2x2. Tem aqui esse, esse, esse. Viu? Eu vou marcando. Eu acho bacana, eu uso. Eu acho feio, eu não uso. Tem uns prédios aqui que são, é... De esse dele aqui, eu não marquei, ó, pronto. Que são de expansões de... Conteitor Creator Pack, tá, pessoal? DLCzinha pequena, que são residência. Por exemplo, aqueles prédios ali, aquelas casinhas ali, ó, são também. Ó. Ó, o icebox aqui eu não vou marcar não. Eu acho muito feio. Vou marcar esse laundry. Esse aqui, ó. Esse aqui, então, esse spread aqui, ó. New, KS2, KS1 e KS3. Dá pra fazer uma espécie de... De... Mini Shopping. Fica bacana. Ó, esse, esse RCI, RCI Brick, RCI Corner. Tem um stack que tá pra gente, ó. Esse aí, então, ó. Nunca que eu vou marcar isso. Ó, esse a gente marca. Esse não. Esse não. Esse sim. Ó, também. 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 Às vezes tem aparência igual, mas são um level diferente. Ó, esse não. Não. Sim. Acabou, ó. Sky Bar Corner. O zumbi. E foi. Fez isso. Ele já fica salvo automático aqui suas marcações. Se tá mexendo, ele já vai salvando. Aí você vem aqui na cidade, ó. Você pode separar. Ó. Eu posso ativar essa função aqui pro distrito. Tem essa função aqui de... Também que é bacana, mas não vejo necessidade que eu já tô alterando aqui, ó. Aí se eu quiser... Ó, vou clicar aqui. Viu? Eu clico aqui, ó. Marco ele. For City. Porque eu tô clicando na cidade. Se eu clicar no distrito, ele mudou pra distrito, viu? Se eu clicar pra cidade, ele mudou pra cidade. Eu tô mexendo... Eu tava até clicado em distrito. Tava mexendo na função distrito. Cidade já fica pra cidade toda. Por isso que tem essa... Tem essa vantagem. Você também consegue, por exemplo, pegar residências aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. 2x4. Vamos desmarcar aqui o comércio. Tá vendo? Isso aqui é a DLC Europeu Subúrbia. Ó. São esses prédios aqui. Eu posso marcar um grupo de casas. Tá? Criar um distrito específico. Aí eu venho aqui, ó. E pinto o distrito. E clico no distrito, ó. Tô fazendo pra vocês verem, ó. Vou clicar no distrito. Tá vendo, ó. Aí eu fecho. Aí eu tenho que vir aqui. Aqui, ó. Ó. Tá clicado distrito. Tá lá, ó. Viu? Ativar esse tema para esse distrito. Pra esse distrito aqui que tá clicado, ó. Praça Conde. Ali o nome, ó. Política do distrito. Aí eu vou desativar tudo. Deixo só o meu. Viu? Ou eu crio um outro. Entendeu? Aí eu quero continuar editando. Volto aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá com as marcações. Viu, ó. Sempre que você for mexer em alguma coisa, ele já salva automático. Certo? Qualquer dúvida, pode perguntar. Esse episódio é pequenininho porque é uma dica bacana. Tá? Eu vou continuar aqui que tem muita coisa. Por exemplo, tá tudo desmarcado, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Eu tô no modo Siri. Viu, ó. Modo Siri. Viu? Políticas da cidade. Vou ativar aqui e vou clicar aqui. Aí eu continuo adicionando os spreads que eu quero, ó. De um a um. Eu posso botar tudo, mas aí a lista vai ficar muito grande. De um a um eu vou passando o mouse de um em um. E vou escolhendo as edificações que eu quero que tenha na cidade. Europeu. Vanilão. De DLC, ó. Esses aqui é de DLC. Tá vendo? Bacana. E sim. E por aí assim vai. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida. Só comentar. Não esqueça de deixar aquele like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Valeu. E até. E aí, ó. E aí, ó.